ria e meninas e meninas do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não me conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais uma game play de arc survival e vovd e no vídeo de hoje galera estamos de dilofossauro é o dilo aqui será que ele dá conta do recado é será que ele é forte mesmo não sei vamos descobrir agora ver tô vendo as asas em ali com o jovem e se vocês vai dar pra ouvir no vídeo aí no visual tipo de cobre sei lá como é que é o primeiro não testar fosse decidido aqui com o strike eita calma aí tá na vagada que socorro eu vou ver para mim o antônio Parou ele lá, parou, toma, bora aí, é, até que não tô achando ele muito fraco não, hein gente, olha, não morreu, não tá pego, isso aqui não é fraco não, hein, curti, curti, é forte mesmo, galera, olha, tem um dragão ali, Ah, sei lá, argentavos, buracos argentavos, buracos argentavos, escorpião ali com ação argentavos também, mano, cara, escorpião ali com ação argentavos também, mano, cara, escorpião ali com ação argentavos é minha, rapaz, tá achando que quem vai caçar aqui é eu, oxi muda de cor, oxi, o Dilo muda de cor, véi, Ah, véi, que onda, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos jogar, ah, véi, eu quero ficar de cor de cinza, caraca, véi, o Dilo é tipo um, como um leão, oxi, vocês viram? Olha isso, não tem nada, parou, não sei, velho, vocês viram? Não sei se apareceu no vídeo, mas tipo, quando eu botei a câmera meio que de lado assim, pegou, ficou tipo escurão, velho, eu não tô gostando dessa zoada, Olha isso, véi, que zoada, dá um medo de cair, né, cara, rapaz, a gente como um homem, vem cá, é, morreu, tem um bicho voando aqui por cima, galera, que eu tô ficando com medo dele já, hein, Olha, olha aí, ó, véi, não sei o Dilo que faz essa zoada, Tá, peguei até um pouco sobrevoando eu aqui, véi, Nossa, véi, ele parece que eu não aviso que tenha nenhum afundado lá, Vou subir aqui, Ah, meu Dilo é bonitinho, ele parece, ele lembra muito, Luta, né, lembra muito, ó, Olha lá, velho, aquele bicho, ele não para de me sobrevoar, velho, Onde eu tô vindo, ele tá vindo atrás, sobrevoando, Galera, se você não assistiu o vídeo de hoje, De tarde, galera, ai meu Deus do céu, O bebê Godzilla encontrou a família, velho, Então assiste aí que tá muito legal, Vou tá deixando na tela final aí, Eita, véi, O caça foi, caiu, Vou tá deixando na tela final aí, galera, Vocês clica aí que tá muito tirado, velho, O bebêzinho Godzilla achou a família dele, E tá muito feliz, amor, O que que ele ali, véi, Eita, peguei, o que é isso aqui, Esse aqui, é os pra cabra, eita, eita, Caraca, véi, Isso aqui é legal em mim, né, Eita, véi, Olha lá onde ficou o outro, ó, Eu, 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 Não consegui matar, galera, Meu Deus do céu, véi, Olha, véi, Que que aquilo ali, É um Yeti, hein, Caraca, véi, Não, Puta, véi, Socorro, Ah, meu Deus do céu, Eu não fico treinar pra ir bem com esse tipo de coisa, não, Não fui treinado pra isso, Eita, Pega, Eita, Ok, Eita, 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 Tchau, Eita, 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 O que é um Dillo, rapaz? Tu precisas não ter... Eita, fiquei preso, galera. Esqueci. Caiu. Falta outro agora. Isso, ponto. Nossa, é perioso. Tem você agora, rapaz. Preciso de matar aqueles três lá e mais com você. Eita, chegou outro! Ta pega! Ai, ai, ai! Nossa, beck. Caraca! Toma, toma, toma. Ih, ponte sequinho é isso, galera. Acho que não vai jogar com o Bicho Grande, ó. Eita aqui embaixo já era, ó. Acabou com ele. Caraca, essa floresta aqui tá perigosa, galera. Fala aí. Pra dar uma mental aqui dentro da floresta. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Tem uma impressão que eu tô voltando. Ai, velho. Essas rodas aqui não conseguindo. Tem alguma coisa ali embaixo, galera. Bora lá ver o quê? Só assim. A gente é explorador. Que que isso aí, velho? Eita. Oxi. Corre não, rapaz. Bicho estranho. Nem faz voar do bicho. Vai vir lá de cara, né? Tô procurando a aventura aqui. Não tô vendo mais nada. Eita. Um bicho de duas cabeças aqui. Toma, toma isso aqui. Toma. Eita, pega. Ó. Eita, pega. Eita, pega. Temo. Eita. 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 É um golpe de umzz. Eita! 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 Ah, meu Deus do céu! Para de lagar! Tom! 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 Eita! Eita! Eita, velho! Sabia que é da ruim a atacar esses bichos! 120 aqui, ó! Tom! Eita! Que que é isso aqui? Um parado! Ai! Morreu! Oxe! Tá pensando o que? Tem uma flecha na minha cauda! Cadê não tem aquele? É anki mesmo, galera! Eu tava achando que era estego, ó! Tava falando, pera! Isso não parece um estego, sou anki mesmo! Tá preso aí, ó! Viva seu! Toma! Eita! Oxe! Não preciso morrer e matar não! Isso aqui tá me lembrando um vulcão! E eu não tenho boas acordações desse vulcão, hein galera! Eita, eita, velho! Ali já é o deserto! O Valdino tem um desce rapidão, velho! Uou! Ele quase um filhinho! Anda mais do que um filhão! Vem que é o guru! Vou voltar ao caos! Vem cá! Pega com o guru! 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 Volta ao caos! Vem cá! Eu vou botar o guru ali. Caiu. Ha ha. Outro bicho de duas camisas. Caiu, 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 caiu. Caixa o cocô pra você. Nossa, ele é muito rápido. Caraca! Vai cair, caiu. Deu dois bichos pra cá. e aí eu acho que eu podia fazer zoada velho ou zoada que dá medo parece que é uma cobra sei lá você quer me atacar lá vem cá uma brabueta eita ele então ele então que isso vai hoje acho muito vai ver é só assim deixar de ilusão aqui todo lado e cair fora não pegou em mim seu veneno a velha então tem mais bicho nenhum aqui acabei com dois rex três sei lá o cara de bicho que tem aqui nós acabou com tudo opa ah não quero tocar aquele bicho não ele corre da gente quero briga não é mais medroso do que você fala dos medroso aí galera que vocês conhecem o bicho estranho é só um caramba esse aqui velho o bicho estranho não é opa agora achei brigadinha para o dilu tem um carro não vou pegar o carro não tá por mim vou pegar o carro aqui é isso o carro vou até um fight aqui vou até um fight aqui vou até um fight aqui carro via o bicho eu tinha idade o bicho o bicho o bicho eu sou eu sou o bicho são e aí agora é pegar pesado demais que eu vou atacar segundo nada rapaz olha isso é só as pedras voando pode pôr isso não quero nada de por você não sou da paz e ele é lento galera na água de forma lenta ainda para fora oxi já brinca com tudo nada rapaz galera vou terminar o vídeo por aqui se vocês quiserem que o dilo volta deixe nos comentário de no partido isso que eu vou trazer na parte 2 do dilo pra vocês tá pega tô vendo fogo ali já então esse foi o vídeo de hoje até a próxima é nós e fui e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?